Olá, meus queridos amigos! Na pergunta 31, você deve ter marcado a letra D de dado, plantas. Vamos para o texto bíblico. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies, dêem fruto que tenha em si as suas sementes sobre a terra. E viu Deus que isso era bom, e foi tarde e manhã, o dia terceiro. Então, meus queridos, no terceiro dia, Deus fez as plantas. Você vê que engraçado, né? Segundo a obra da criação de Deus, primeiro Deus veio com a luz, depois, Ele fez as plantas, e você vai ver, o sol e a lua foram feitos após as plantas. Vamos ver isso aqui na pergunta número 32. Complete, Gênesis 1, 16 e 19. Deus, pois, fez os dois grandes luminários. O luminar maior para governar, aí você completa. E o luminar menor para governar, aí vamos completar. Fez também as estrelas, e viu Deus que isso era bom. Vamos ver então aqui, qual alternativa se encaixa na resposta. O luminar maior para governar o, e o luminar menor para governar a, ou as. Vou dar um tempo para você completar a correta. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Agora você vai ficar com uma bela canção para a honra e glória do nosso Deus. Deus te abençoe, meu amigo, minha irmã, 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 minha irmã